E o nosso comentarista Marco Antônio Vila lança neste momento o livro Um País Partido 2014, a eleição mais suja da história. Isso é o Vila, né? Vamos conversar com o repórter Ricardo Ferraz. Por isso que o Vila não está na bancada hoje. Ricardo, ele vai tratar sobre outras eleições também, não é isso? Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. É isso mesmo, viu? O primeiro capítulo desse, que é o mais novo livro do Vila, trata de todas as eleições que precederam essa eleição de 2014, que como ele mesmo coloca aqui no título, acabou dividindo o país. Vila, boa noite. Boa noite. Qual foi a principal característica, você diria, dessa disputa de 2014? Eu acho que a injúria, a calúnia, a difamação, ela é a sua mais suja da história brasileira. Eu, no começo do livro, faço um histórico das eleições desde 1891 até 2010 e depois dedico o resto do livro a fazer uma análise da eleição de 2014. E as pessoas que vieram aqui, eu estou desde as 6 horas da tarde assinando e, pelo jeito, vai continuar depois das 10, porque a fila ainda está grande, todos têm esse mesmo sentimento, mas esse sentimento que foi suja a eleição, mas muito interesse pela política. Então, acho que isso que é importante. Um dos ganhos da eleição de 2014, se de um lado foi a calúnia e a difamação, do outro é o interesse pela política. E aí me permita rapidamente dizer, William e aos amigos da bancada, que o número de telespectadores do Jornal da Cultura que estiveram aqui e estão aqui é fantástico e todos elogiando o jornal, os debates e o interesse que eles têm pela política. Então, acho que somou duas coisas. De um lado, o meu agradecimento a já estar há tantos anos no Jornal da Cultura, nos debates, com ampla liberdade, e de outro, o livro, que é um esforço, não foi fácil escrevê-lo, e o enorme interesse das pessoas, que acho que vai continuar até depois das 10 horas, porque vai fechar a livraria e eu vou continuar lá fora. Muito obrigado, Vila. Toda segunda-feira ele aparece, viu, William? Seja aí na bancada, seja aqui assinando o livro. Realmente ele tem razão, a fila aqui está enorme. Voltamos com vocês aí no estúdio.